Quer dizer que duas pessoas caíram ali naquele buraco? Ô Ricardo, duas pessoas se machucaram ali? Hoje? Hoje? Hoje. Destemunho do cara que tá lá trabalhando na frente do buraco. O problema é que o pessoal não registra boletim de ocorrência, nada. Não chama a socorro, fica sem registro. Cascais, tá filmando? Filma isso aqui, ó. Fizeram. Olha a arma que é isso aqui, ó. Olha a arma que é isso aqui. Ah, e essa porcaria, ela não tem superfície de... Olha quem que foi o responsável aqui, ó. É, sane par. De adesão, né? Eu não sei se eles são os responsáveis, mas que a cidade tá entregue às moscas aí nesse sentido, tá. O cara tá pra lá. Tirou. De cara. Amanhã tem a cosquela e sábado tem...